são muitas as perguntas mas assim vou ter que encerrar antes de encerrar eu vou passar as fotos que eu selecionei de hoje da corrida para a gente ter um fecho não é minha prioridade no sábado eu treino um livro que eu não estou fazendo nada aí eu salvo vários quadros mas na corrida é bem mais difícil mas eu salvei algumas aqui vamos a elas para a gente fechar uma hora e meia de papo eu vou almoçar Pedro Acosta grande corrida do Pedro Acosta boa corrida do Tony Arbolino e é uma corrida excepcional do Ben Sneira que continuou que subiu ao pódio pela primeira vez na moto 2 e no campeonato o Arbolino continuou na frente mas o Acosta agora se aproximou bastante 7 pontos na diferença de um para outro vamos seguindo aqui o que tem mais aqui é a última curva a corrida foi muito boa também na moto 2 eu não vou ampliar porque se eu ampliar ela vai perder qualidade eu posso ampliar mas ela vai perder qualidade você vê a chegada quanto foi ali a chegada é muito próxima entre o Acosta e o Arbolino essa foto muito maneira com a roda de linha aqui ao fundo a costa tirando roda ali numa roda só a costa pintando Arbolino que se cuide os dois se cumprimentando muito bacana essa imagem os dois se cumprimentando depois das 16 voltas de Pauleira esse aqui foi um tomo de química não lembro mais não lembro mais acho que foi um tomo da moto 2 ainda não, desculpe um tomo da moto GP acho que foi o do Banhaia acho que foi o do Banhaia esse foi o do Belly Baltus acho que foi o do Belly Baltus da moto 2 Belly Baltus andando bem essa aí eu guardei que é uma lembrança boa aliás o troféu da Argentina eu esqueci de falar isso na transmissão que troféuzinho né bicho corrida pista maravilhosa corrida muito boa troféu parece chapéu de cardeal desculpe nada com os cardeais mas porra troféuzinho acanhado troféuzinho poderia ser melhor até que é marradão todo mundo feliz infiltrados da equipe de fábrica mas o troféu poderia ser essa senhora aqui está marradona feliz da vida aqui o Benes Neide falando isso a gente não falou mas ele falou pô dedico essa vitória ao meu avô que morreu há dois dias acho que há dois dias e ele muito emocionado dedicou a vitória ao avô a vitória a terceira colocação o pódio ao avô que deve tê-lo ajudado bastante na carreira grande na declaração emocionada do avô menos da ideia aqui foi o tom do Dixon o tom de Bob de bobeira na avô de apresentação do Dixon imagem do Diogo no grid concentrado na largada uma pódio e dois pódios zero vitórias isso vai mudar isso vai mudar em breve já mudou a posição no campeonato continua em segundo mas empatado aqui a chegada olha como é que o o artiga de uma da faca ultrapassou o jogo ali ali ele chegava jogado perto ali lá na frente disparado do Hortolá grande atuação atuação épica memorável do Hortolá esse foi o momento que o Diogo passou dois esse foi o momento que o Diogo passou dois na última volta aqui foi a ejetada do Ayubo Sasaki mais uma ejetada do Ayubo Sasaki aqui o presidente da HNC coçando ali o a peixe falando porra será que eu trouxe o espanhol errado será que eu trouxe o Suzuki errado acho que eu vou trazer o Taxu do Suzuki que jaranda de Honda para a moto aqui aqui o pólio aí o o o já estava mais feliz o Acosta o Arbolino também satisfeito com o resultado brindezinho energético aqui a largada da primeira curva da da corrida da moto dois largou bem o Manu Gonzaga e depois ficou para trás aqui o pódio da moto três ali a presença do Jorge Viegas da representante da Angelus MTA que pega entre Quartararo e Marini Marini passou o Quartararo não teve chance o Quartararo segurou bem o Marini enquanto pôde essa foto eu guardei para depois para fazer uma capa aqui a celebração é porque não filtro nada nem comentário nem foto nem nada releve a comemoração com a bolha quebrada tá maneiro bolha barata aramezinho no punho ali né tradicional aramezinho né que tem todo que está fundo de quintal tem aramezinho lá em Bitpocra eu tive uma posada em Bitpocra e tinha um camarada que tinha um bar lá que se chamava Zé do Arame o cara vendia arame o cara vendia arame porque não acabava mais era o Zé do Arame o Rins na última volta ali muito próximo da bandeirada de chegada Rins celebrando a sua vitória espetacular Rins o novo xerife do Texas Alex Rins é o momento da queda do Sasaki vista pelo helicóptero não tem muita definição nessa foto mas tem que ver como é que passou do lado ali o Vaziar a queda do Sasaki pega o pardo segurar a onda aí meu irmão pelo amor de Deus largar a linha da MotoGP acompanhar já decolando muito bem olha o estado da moto do Suzuki olha o estado olha o estado da moto parte o canote que ele deu um quadro um pequeno bem na hora atrás e era que meu PT estava reservada para motos terminais aquele pedaço aquele espaço estava reservado a moto empenou totalmente saiu a dianteira empenou quebrou tudo quebrou tudo impressionante eu fico pensando só na grana para consertar essa foto é muito impressionante olha aí olha ele aí olha ele aí o Japa que vende vitória 25 pontos zero essa aí foi a interpretação do hino muito bacana por sinal e eu acho que essa é a foto final então esse troféu é maravilhoso o troféu da corrida é aquele troféu de texano de rodeio de bull de touro mas o troféu da moto é demais então eu queria agradecer uma hora e quarenta de papo vamos almoçar tá